A gente sabe que ela tem uma relação já e ele fez questão de mandar um recado pra você, a gente vai mostrar agora. Uma das vantagens dessa nossa profissão é que... Cadê o microfone? Ah, o microfone. Delei a vida, né? Eu e o seu microfone. Muito bom, é muito legal, né? Tem essa galera toda por perto. Eu tô muito feliz com os novos encontros por lá. E falando em novos encontros, a gente sabe que dela tem quem? Michel Teló e Isa. E calma, Fátima, porque eles também fizeram a questão de falar com você. Vamos assistir. Muito obrigada. Poxa, eles estão muito queridos, sabe? Você começar um programa novo e você olhar cada um no olho e ver que eles realmente estão juntos ali, querendo que tudo funcione, torcendo. Vai ser lindo. Tá com friozinho na barriga? Tô. Cheia de borboleta na barriga, cheia de friozinho na barriga. E é isso mesmo que eu sempre busco. Alguma coisa que me deixe com alguma sensação de instabilidade. Eu sou uma pessoa extremamente controladora, então é bom quando eu tenho alguma coisa que me desorganiza, sabe? E eu tô feliz com esse... Ai, vai começar. É bom sair da zona de conforto, né? É muito bom. Eu falo, me ensina a gostar disso. Mas, ó, vale dizer que ela tá falando sobre essa relação dela com os técnicos também, que... Pra entrar nesse clima do The Voice já, ao vivo aqui pra todo o Brasil, vou propor pra você ser jurada por um dia aqui no encontro. A gente selecionou alguns novos talentos, explicar direitinho. Não é esse o meu objetivo lá, né? Não, é o seu objetivo de vida. Deixa eu só explicar, gente. Eu não tenho que fazer nenhuma avaliação técnica de ninguém que canta, até porque eu não teria a menor condição de fazer isso. Quero até olhar pra câmera pra que todo mundo fique tranquilo. Mas aqui você pode, tá? Mas aqui você pode. Deixa eu pedir pra trazerem o botão. Um botão, a gente... Ô, meu Deus do céu. Olha, a gente preparou... Olha, vou te contar. Esse bastidor, a gente preparou esse botão de ontem pra hoje. Veio a ideia ontem, hoje a gente preparou o botão aqui. E é o seguinte, Fátima Bernardes. Eu chamo um novo talento. Tá. Você curtiu, aprovou, apertou o botão. Não vou olhar pra pessoa, é isso? Não vai olhar, porque a pessoa estará numa penumbra. Vai aparecer só a sombra da pessoa, aquela coisa misteriosa. Sabe? Aquele jeito de ser misterioso. Aí, então, você vai só ouvir a voz. Tá ótimo. Aprovou, apertou. Vou olhar pra plateia. Pelo coração. Aprovou. Olhando pra eles, eu vou assistir. Não, você pode olhar pro telão, porque a gente produziu isso. Por favor, olha e faz o telão. Ah, eu posso olhar pro telão, perfeito. E aí, eu segui isso. Não é plateia, tem que contar esse bastidor também. Deu trabalho, Samuca, Mira, todo mundo preparou isso. Bom, aí é o seguinte, você aprovou e encontrou o talento aqui. O artista aqui. Não apertou, não encontrou o artista. Vai ficar lá pro The Voice do ano que vem. Meu Deus do céu. Vamos lá? Posso começar, então, diretor? Chamando o nosso primeiro talento. Não quero chorar, porque eu não vou provar alguém. Bom, gente, vamos olhar pra essa câmera. Nosso primeiro talento é uma voz feminina. Vai cantar um sucesso da década de 80, se não me engano, de Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. Uh, eu também amo essa música. Adoro, você está vendo? Essa plateia participa pra caramba. Bom, e aí, então, ela vai cantar agora e Fátima vai atuar como jurada. Deixa eu ver se estamos prontos? Podemos? Então tá, voz por um dia. Aqui do encontro, o microfone é todo seu. Opa. O disco é Luna Di, né, Luna? Agora, conta um pouquinho pra gente, porque assim, você é super jovem. Essa música é da década de 80, você nem sonhava em nascer. De onde vem esse repertório? Conta pra gente. Acho que a maioria da minha influência musical vem da minha mãe e do meu pai. E sempre nas festas de família, ou tocava sertanejo, ou tocava esses flashbacks. Pra você, e parabéns pela história também de superação. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A gente tá fazendo uma brincadeira aqui com a Fátima. Uma espécie de The Voice no encontro. A gente selecionou novos talentos do nosso Brasilzão. E a Fátima tá atuando como jurada. Então eu vou chamar o próximo, posso? E aí, você que tá chegando agora, ó, ela tem que apertar o botão se aprovar. Aprovou e encontrou aqui o talento. Vamos lá, posso chamar o próximo, diretor? Pode ser? É uma voz masculina. Funerar. Cara, você trabalhou com quase tudo nessa danada dessa vida, homem. A lista é grande, não é? Quase tudo. Olha só, o que eu sei, tá? Eu tô certa. Cabeleireiro. Foi cabeleireiro? Bom, ele vai cantar, ele é uma voz masculina, vai cantar Anunciação, clássico pernambucano. É, de Alceu Valença. Quero ver se ele tá preparado. Mostra aí pra gente, diretor. Telão, telão. Vem telão, vem penumbra, vem sombra. Ok, o microfone é todo seu. Vem gingado. Olha, eu ia te fazer, eu ia te fazer, eu ia te fazer, eu ia te fazer, eu ia te fazer. Eu ia te fazer, eu ia te fazer, Fátima, durante 10 anos, você sentou nessa cadeirinha aqui, você fez de um tudo nesse programa já, já já até a gente vai rever alguns trechos aí, de alguém cantando, etc. Ah, meu. Mas isso é pra daqui a pouco, né, diretor? Porque é o seguinte, depois de fazer tudo isso, a única coisa que eu acho que você não tinha feito ainda era ser entrevistada no seu próprio programa, né, durante 10 anos. Não saber onde eu quero a minha posição, não saber o que vai ter no programa, né? Pô, maravilha. Totalmente na surpresa, mas eu tô tranquila. E qual é a sensação de estar assim de volta? Ah, é muito boa. É uma sensação de reencontro mesmo, né? De rever os rostos, assim, das pessoas tão pertinho. É ótimo, é muito bom. Eu tava ansiosa até pra gente, torcendo muito que esse momento acontecesse, que a hora que eu fosse falar do The Voice, que eu viesse ao encontro também, né? E a gente não via a hora de você vir. Você sabe que eu tava lembrando aqui, que a última vez que a gente se viu foi exatamente quando você tava deixando o encontro na passagem de Bastão. 1º de julho, exatamente. Vocês dois foram lá. E eu lembro que... Vocês se sintam assim, sentadas aqui nesse sofá, participando dessa conversa. E eu acho que isso que é o mais bonito do programa, né? É um encontro tão próximo com quem vem assistir. Então, muito bom, muito bom. Tá muito tranquilo. Tô bem, gente. Tô ótimo. Então, vamos falar dessa nova fase? Depois desses 10 anos, Despertador não tocou mais, né? De madrugada lá na sua casa. Não, de madrugada não. Mas você sabe que eu boto ele ainda assim pra 10, pras 8. Hoje ele tocou aqui a gente conversando e tava um celular tocando e eu não tava atentando que era o meu, né? Porque eu acho legal, já que eu tô tendo uma outra vida, que eu tenho a oportunidade de aproveitar amanhã de um outro jeito. Mas é impressionante como eu ainda tô desorganizada. E olha que eu sou organizada, gente. Mas eu tô muito desorganizada com o meu horário. É verdade. Eu sempre fui super organizada, né? Eu lembro dos nossos papos lá no Camarim, no tempo que você fazia o JN e eu fazia o Fantástico. A gente conversava tanto. Eu lembro que você era super organizada. Muito. Eu sou aquela pessoa que gosta de dar risquinho na agenda, sabe? Eu tô completamente perdida, assim. Tá se redactando, né? É, e porque ainda tem, assim, são outras dinâmicas e outros processos no The Voice diferentes desses daqui, né? Então eu tô me adaptando. Então, assim, tem mil coisas que eu achava que logo que eu parasse de fazer, eu ia começar a fazer isso e isso eu não comecei nada. Tô fazendo nada diferente do que eu fazia. Mas eu acho que também, às vezes, deve bater isso, né? Assim, 10 anos trabalhando direto todo dia. A gente sabe que não é fácil de segunda a sexta-feira. Agora tá mais cedo, tá? Queria dizer que o despertador tá tocando mais cedo lá na minha casa. Olha, eu não consigo nem imaginar. A gente cai da cama, a gente não levanta, a gente cai da cama. Mas eu acho que deve bater também uma vontade de também dar uma relaxada, né? Deixar um pouco, curtir a vida, né? Deixa a vida me levar um pouco, não bate isso, não? Sim, uma série de coisas de compromissos também. Aí quando não tem nada, junta aí uma semana que não tem nada, 4, 5, ha, ha, ha. Aí vamos pra praia, né, gente? Vamos pra praia, vamos namorar mais. Com certeza. Vamos ver mais a família. A plateia adora quando a gente fala coisa de namoro, de amor, eles amam. É. Mas é isso, então tá dando pra curtir mais a vida.